o salve galera eu fiquei um tempão para fazer esse unboxing porque o meu celular deu pau eu fiquei off aí cara tá ele tá feito bem apertadinho aqui com medo de machucar e chegou já tem um tempo tá mas eu tava sem celular meu celular tirado um bug o touch dele morreu e aí eu não tava conseguindo usar o celular ainda tinha um problema que meu computador foi roubado passei por uma uma fase e completamente offline mas agora tá feito né tá feito não estamos fazendo o vídeo unboxing do material do Marcelão lá no dados e canecos mandou de presente vamos ver o cara vamos descobrir juntos o que que é isso aqui cara e ela veio de cabeça para baixo nas cavernas da abominação pestilenta algo maligno e cruel vem aterrorizando os pacatos aldeões da vila dos mateiros quem serão os bravos aventureiros que descobrirão a origem deste mal e devolverão a rapaz ao povoado da diálogo games cara maneiríssimo nas cavernas da abominação não sei o que que é V3 não sei se é um código cara maneiríssimo né essa arte aqui do grande Carlos Castilho colorida né bem legal uma arte colorida G1 deve se deve fazer uma série né pois o logo da OSR Marcelo Augusto nas cavernas da abominação aventura OSR para personagens de níveis um ou dois então vamos ver que cara maneiríssimo nas cavernas da abominação pestilenta né eu não falei pestilenta aventura OSR para personagens de níveis um e dois versão 1.1 escrito por Marcelo Augusto dados e canecas ponto blogspot.com ou arroba dados e canecas aqui no Instagram tá edição diálogo games diálogo games a diagramação foi o próprio Marcelão quem fez a revisão foi a Ana Luísa Augusto criaturas predadores do pântano foi o Magno Souza ele que fez uma das criaturas do material acredito eu artes a capa é do grande Carlos Castilho na página 5 Ricardo Gabriel Teles você pode encontrar ele no Instagram acho que eu não sigo vou procurar arroba Gasparin Gasparismi páginas 7 12 17 20 rodapés Rafael Augusto rodapés ah deve ser dados e canecas logo ah não aqui ó os rodapés que legal cara ele colocou e as outras páginas é página 9 Luiz Otávio Barros página 10 Geraldo Marinho do Old Sky ponto arte página 11 19 Erlen Correia cara galera juntou na galera né Marcelão tem um espírito que eu gosto eu também faço isso junto quem eu posso página 14 na taxa farinha a partir de inspiração o mapa da página 15 foi criado autorizado na odiação pelo Dungeon Scroll Playtest Alex Cuenca César Milma ou Cezinha Dirceu Fernandes Eduardo Dutra Hélio Gering José Emiliano Natan Morderobe Feitosa Rony Stércio Grande Rony Tiago Elendio agradecimentos especiais os meus amores Ana e Rafa Aventura está disponível para download gratuito então se você tá vendo esse vídeo cara entra lá no dados e canecas.blogspot a versão em PDF dela é liberada gratuitamente atribuição não comercial sem derivações essa licença permite o download e compartilhamento desse trabalho atribuindo crédito ao autor original mas não autoriza alterações ou utilização para fins comerciais comerciais é isso aí cara muito legal cara vem até olha aqui eles mandaram até um marcador de página ou adesivo acho que é um adesivo cara eu acho que é um adesivo um adesivo da diálogames que legal cara e aí ó antes de começar essa aventura foi desenvolvida para um grupo de 4 a 6 aventureiros de níveis 1 e 2 compatíveis com qualquer sistema OSR da preferência do mestre a proposta é que seja utilizado como um interlúdio um rápido intervalo para os aventureiros durante o trajeto de alguma viagem a localização em pequeno vilarejo próximo a montanhas e um pântano onde a ação principal se desenrolará então pelo que parece né ela é uma aventura curta para você colocar entre dentro de uma campanha algo do tipo como interlúdio vamos ver a introdução a pequena comunidade da Vila dos Mateiros vivia tranquilamente sem que nada ou ninguém incomodasse os pacatos moradores os dias se passavam e das hortas brotavam suculentos legumes e vistosas verduras pastores seguiam tranquilamente com seus rebanhos de ovelhas até as colinas próximas enquanto criadores de aves alegremente inspecionavam os belos ovos que suas gordas galinhas diariamente botavam no fim do dia a única e pequena taverna do povoado a cotovia alvoraçada reuniu os animados moradores para beber uma cerveja contar histórias tocar um pouco de música simples daqueles que vivem nas pequenas localidades rurais de tempos em tempos ali se juntam os moradores viajantes viajantes que utilizam a vila como ponto de descanso ou pequenos mercadores que para lá levam seus produtos os famosos mascates ou latoeiros né cara rumores sobre a região o grupo de aventureiros pode conhecer ou tomar conhecimento ou chegar ao local de alguns rumores sobre a região onde se encontra a Vila dos Mateiros sorteio dos rumores abaixo para cada um dos personagens cara isso é muito comum né eu tô trabalhando na aventura introdutória do The Vintage RPG e eu fiz um comentário sobre isso né o que que significa a tabela de rumores em que você pode usar ela de maneira rápida ou você pode trabalhar ela de maneira orgânica no seu jogo então você pode sortear esses rumores por exemplo você rolou lá e tirou um 10 vamos fazer um teste aqui cara aleatório para vocês experimentarem comigo a gente rolou lá eu falei 3 e tirei 3 né cara 3 vou abrir ele com vocês para a gente ler o 3 aí você vai lá no 3 existe um tesouro perdido nas montanhas guardado por uma tribo de orques isso você pode fazer de maneira rápida mas se você quiser pegar a vila que você está trabalhando e organizar esses rumores entre as pessoas às vezes as pessoas sabem dois três rumores o outro sabe um aí o rumor vira um jogo né conquistar rumores e se preparar para a aventura vira uma outra parte do jogo que você pode fazer se você tiver tempo e quiser explorar esse lado do jogo ou você pode simplesmente sortear e assumir que no interlúdio naquele período ali a galera coletou esses rumores aí ele começa a contar aqui o que você sabe da vila dos mateiros a punição afiada seu nome está gravado em runas anãs os dois lados da lâmina é um machado mágico machado de arremesso que pode ser lançado até 6 metros 6 metros não cara 20 pés ou duas varas para fazer um ataque a distância ele sempre retorna a mão do seu dono após o arremesso proteção contra o mal contra alinhamento uma vez por dia ele tem magia maneirasso cara maneiro cara maneiro e aí ele vem a aventura né começa a aventura sugestão sugestão os aventureiros podem estar no encalço do mago trambiqueiro palindros o prodigioso seu aprendiz para cobrar uma dívida recuperar um item ou motivação semelhante e assim cara olha que legal algumas moedas de ouro adiantadas seriam suficientes para pagar o serviço cara muito bem diagramado né muito bem feito tem um mapinha aqui da região da vila a vila dos mateiros o rio das almas o lago dos mateiros né ele colocou um mapinha aqui organizado o hexágono de 5 ou 6 milhas né 10 quilômetros tá bom justo cara que legal cara que legal as montanhas e arredores as montanhas mais próximas encontram-se algumas horas de caminhada da vila área verdejante normalmente transmite a tranquilidade e simplicidade da vida rural aí tem aventuras ali né olha lá o eventos aleatórios na região das montanhas e seus arredores o servo cobra águia pastor de ovelhas cabras montanhesas lobos anões viajantes eu tô refletindo sobre esse lance né nem faz parte do unboxing né da gente colocar criaturas que às vezes não são desafio nos eventos né eu também chamo de eventos aleatórios mas enfim isso aqui eu vou fazer um outro vídeo sobre isso né de considerando que servo uma águia animais já fazem parte da viagem vocês podem encontrar e deixe isso narrativo né mas na tabela de eventos são eventos que são organizados como potencial desafio não necessariamente como inimigo né mas desafio pode ser um mascate mas se for um mascate viajante ó anões viajantes o que que eles têm eles têm informação sobre a região se negociar bem eles podem vir aliados entendeu coisas assim que que ajudam a construir de maneira mais profunda o jogo é claro que o servo pode também porque pode ser um alimento né então tô pensando sobre isso no futuro eu vou fazer um vídeo refletindo melhor sobre isso cara mas muito legal né ele colocou tabelas de eventos aleatórios por região tem no pântano tem no nas montanhas criaturas esse aqui é o pântano criado pelo magnum bem legal cara bem legal ah tem taco aí cara já tá começando a falar minha língua faltou só tirar o H né teste ou tentativa para acertar classe zero aí tá falando a minha língua cara tem taco tem um bonde de ataque ataque para quem não quer usar o taco salva guarda tá falando pô Marcelão tá falando muito a minha língua cara uhul ah mas ele pôs um JP aqui também jogada de proteção aí não cara risca isso aqui puta por fora tem moral muito legal cara muito legal mas eu tô brincando tá ele colocou aqui aqui para poder aumentar a o alcance né de usabilidade para quem quer jogar por exemplo com jogada de proteção que tem no Ozi que tem no 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 Old Dragon eu imagino que que é o 6 é o que você tem que tirar número baixo vale para o Old Dragon que é número abaixo do dado né se você quer tirar igual superior é o Ozi por exemplo o BX o D&D clássico a salva guarda também cara então eu não entendi por que que tem 15 aqui 15 aqui não sei o que que será que é porque a salva guarda é para falar de venta de RPG cara gostei pra caramba cara curti demais muito bom cara é mas também né o o o sei lá cara sei lá mas enfim o certo para mim é salva guarda mesmo que é save no intro é chegando a entrada da gruta o odor é absurdamente desagradável cara que legal mapinha aqui do Dungeon Scroll da gruta aí a salamandra cega das cavernas e olha cara umas artesinhas bem legais da galera que fez a página 19 vamos lá só para eu lembrar aqui que eu já esqueci a página 19 ó foi o Erlen Correia ou a Erlen Correia não tenho certeza desculpa aí cara não sei é ou é muito legal cara que tá até assinado aqui ó Erlen estão vendo assinatura dá para ver no vídeo lá que legal ó e o olho de Aniriel é um item mágico também e aí cara ele fecha né ele fecha aqui como deixa eu ver se ele tem algum encerramento aqui cara não ele fecha com item mágico né ó esse troll solitário é o responsável pelo ataque às vilas mateiros e busca de comer e tal tem spoiler aqui hein cara se você for jogar aventura não veja esse finalzinho corta aí da sua memória cara maneiraço valeu Marcelão valeu a galera toda que colaborou que jogou playtest valeu pelo presente tamo junto vida longa o espírito mundo vintage valeu